Então a gente vai conversar sobre o amor humano e a sexualidade. Então repara que o título já vem trazendo aqui toda a carga do nosso ponto de vista. A partir de que ponto de vista nós vamos abordar essa conversa? Primeiro eu com vocês e depois vocês com as crianças. Essa formação toda eu tirei desse livro. Ele está traduzido aqui para o espanhol porque o original dele é em francês. Por favor, fale-me do amor. A autora é Inês Pelissiedro Rosat. Ela é uma mãe de cinco filhos, casada, filósofa, doutora em filosofia pela Universidade de Sorbonne. E a prática de pesquisa dela é toda nessa área de sexualidade infantil. Ela já tem mais de 11 livros, todos publicados desde 2000. Ela começou a publicar todos nessa área. Tá bem? Acho que não tem livro dela em português, não. Eu já vi inglês, francês, que é o original, né? Muito bem. Então a gente está aqui, né, para, certamente, né, todos muito interessados em saber como falar de sexualidade com os nossos filhos. A gente ouve, né, muitas ideias por aí, mas na hora H mesmo, né, quem aqui não trava? Quem aqui, de fato, na hora H, que a coisa começa a aparecer, não dá aquele frio na barriga e fala, pelo amor de Deus, o que eu faço agora? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Para o início de qualquer conversa, a gente tem que ter algo muito claro na nossa cabeça, né? E é esse algo muito claro que a gente precisa começar a passar para os nossos filhos desde muito pequenininhos, tá? A preparação para uma conversa, para uma educação da sexualidade, ela começa desde muito cedo, tá? A partir do momento que a gente começa a mostrar para os nossos filhos, né, que eles nasceram de uma história de amor, tá certo? A história de amor dos pais. Então, desde muito pequenininhos, é importante que eles sintam isso, que eles ouçam isso, que eles percebam isso. Nós somos fruto de uma história de amor, da história de amor dos nossos pais. Muito bem. Então, essa história de amor, né, é a origem, é o começo da vida deles. Por que que essas crianças nasceram? Porque os pais se amaram. Então, isso, né, é a raiz, é logo o início do início. Então, a gente não pode deixar de comunicar isso desde sempre para os nossos filhos, né? Foi através do amor dos pais que eles receberam a vida. Tá bem? Isso tá claro pra gente? Muito bem. Então, aqui agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o amor, tá? Porque se tudo começa com uma história de amor que gera a vida, a gente precisa ter aqui alguns conceitos, né, antropológicos muito claros. E tudo que eu vou falar aqui vem de uma antropologia que independe de religião, ok? É uma visão que independe de religião, em que em alguns momentos eu até posso, e vou fazer aqui, alguns parênteses, para que aqueles que têm fé, para aqueles que têm uma fé cristã, possam colocar nessa conversa, tá certo? O ponto de vista também da fé, tá? Mas toda essa nossa conversa, ela independe de fé religiosa, ok? Então, muito bem. Vamos começar aqui a ver algumas questões. Então, para a gente falar de amor, para a gente falar de amor humano, a gente precisa, primeiro, entender esse conceito de pessoa, pessoa humana. Vocês concordam comigo com isso aqui? Uma pessoa é alguém. Uma pessoa não é uma coisa. O ser humano, ele tem noção, ele sabe que ele é uma pessoa. Por que o ser humano sabe que é uma pessoa? Ele reconhece a si mesmo, e os demais que estão à sua volta, também o reconhecem como alguém. Como um sujeito, né? E como um sujeito único. Como um eu. Aqui, todos vocês, né? Conseguem me reconhecer como pessoa. Como um sujeito, né? Alguém que é consciente. Eu sou consciente, eu sou livre, e eu tenho a capacidade de atuar por mim mesma. E além disso tudo, infelizmente, brincando agora, eu sou única. Não existem duas Adrianas no mundo. Nem coexistiu, nem nunca existirá uma outra Adriana. Então, essa noção de pessoa. A gente olha para uma pessoa e consegue enxergá-la. É um ser único. Um agente único. Sujeito. Sujeito da sua vida com consciência e atuando livremente. Então, esse é o conceito de pessoa em cima do qual nós vamos trabalhar aqui hoje. Agora, essa pessoa humana, esse sujeito único, livre, consciente e que atua, para que ele possa existir neste mundo, Esse sujeito precisa do quê? Ele precisa de um corpo. Está certo? Sem corpo, como eu vou ser sujeito nesse mundo? Está certo? Vivemos num mundo material e precisamos de um corpo para poder estar nesse mundo e sermos pessoa nesse mundo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper. Está bem? Então, uma vez que a gente entende o que é pessoa, a gente percebe que a pessoa precisa ser tratada como pessoa. Se ela é pessoa, eu vou tratar a pessoa como pessoa e não como uma coisa e nem como um animal. Vocês conseguem perceber que nós somos muito distintos de uma coisa? Nós somos muito distintos também dos animais? Então, a atitude devida a uma pessoa é uma atitude de respeito pelo simples fato dela ser pessoa. Então, eu respeito uma pessoa, eu respeito uma pessoa humana, por quê? Porque ela é pessoa. Não, mas você precisa respeitar este senhor aqui porque ele é velhinho. Não. Eu não preciso respeitar o velhinho porque ele é velhinho. Eu preciso respeitar o velhinho, por quê? Porque ele é pessoa. Ah, não, mas você precisa respeitar as mulheres. Não. Eu não preciso respeitar essa fulana porque ela é mulher. Eu preciso respeitar essa fulana, por quê? Porque ela é pessoa. Ah, você precisa respeitar este cicrano aqui porque ele é judeu. Porque ele é judeu, ele merece respeito. Muito antes disso, ele merece respeito porque ele é o quê? Ele é pessoa. Tá certo? Então, esse é um conceito que a gente precisa trabalhar e começar a trabalhar desde muito cedo com os nossos filhos. O respeito ao outro é devido, não pela sua idade, não pela sua condição social, não pela sua raça, não pelas suas crenças. O respeito ao outro é devido, por quê? Porque ele é pessoa humana. Ele é único. Ele é irrepetível. Ele é livre. Ele é consciente. Ele é consciente e ele atua nesse mundo. E ele é como eu, que também sou pessoa. E que também mereço esse respeito, pelo simples fato de ser pessoa. Ok? Muito bem. Muito bem. E a criança? A criança é pessoa humana? É. A criança é pessoa humana. Acontece que a criança é uma pessoa humana pronta? Não. Por quê? O que que falta na criança para que ela seja uma pessoa humana completa? A plena consciência de quem ela é. Nós, pais, é que vamos formando, através da educação, essa consciência, essa percepção de que eles são pessoas. Então, as crianças não são mini-adultos. Não são mini-pessoas. Elas são pessoas em formação. E, por isso, merecem tratamento e respeito como crianças. Eu devo respeitar uma criança pelo simples fato... Ué, mudou? Aconteceu? Pelo simples fato dela ser criança. Alô? Então, a gente sabe, a criança necessita ser conduzida até a idade adulta. E tem direito a uma educação adequada. Tratar uma criança como adulto, eu não estou respeitando uma criança. Tá certo? Até aqui tudo bem? Ai, gente, eu estou nervosa, falando de filosofia, a pessoa não está acostumada com essas coisas. Então, a gente já... Vamos repetir aqui, né? Já falamos, a pessoa precisa ser tratada como pessoa, não como uma coisa nem como um animal. A atitude devida a uma pessoa é uma atitude de respeito pelo simples fato... Ué, acho que eu voltei ou andei para frente? Eu voltei. Desculpa. Agora, dentro dessa, né? Essa pessoa humana que precisa de um corpo para poder estar nesse mundo, né? E ser uma pessoa nesse mundo, eu faço essa pergunta para vocês, né? O corpo, então, dentro dessa visão, é uma coisa minha ou é uma parte integrante de mim? O corpo é meu ou o corpo sou eu? Então, isso aqui é algo muito profundo, que a gente precisa parar para pensar nas nossas vidas, antes de querer comunicar e conversar qualquer coisa com os nossos filhos. Eu enxergo o meu corpo como uma coisa? Ou eu dou valor ao meu corpo e entendo que o meu corpo sou eu? O meu corpo faz parte do meu ser pessoa? Que é o meu corpo que me permite ser pessoa num mundo material? Nós temos aqui o mundo das ideias, dos pensamentos, por mais que eu esteja ali paralisada, né? Meus pensamentos ocorrem, minhas ideias, meus sentimentos, tá certo? Agora, para que tudo isso possa ser traduzido num mundo material, eu preciso de quê? Eu preciso de um corpo. Então, isso aqui é essencial, né? Tinha muita coisa que eu podia polemizar, mas também nem vou polemizar porque está gravando e depois vai ficar por aí. Tudo que eu disser hoje poderá ser usado contra a minha pessoa, né? Então, pensando isso, né? Meu corpo é meu ou meu corpo sou eu? Muito bem. Bem, a educação sexual que daremos aos nossos filhos dependerá justamente desse nosso conceito de corpo. A dignidade do corpo participa da dignidade da pessoa humana. Se a pessoa humana, ela tem uma dignidade, ela merece um respeito pelo simples fato de ser pessoa, Se o meu corpo é parte integrante do meu ser pessoa, esse corpo também tem, então, o quê? Uma dignidade. E uma alta dignidade. Por quê? Porque ele é o corpo de uma pessoa humana. O corpo não pode ser utilizado como coisa. Nosso corpo não é uma coisa, o nosso corpo não é um objeto, né? Apesar desse meu óculos, hoje em dia, ser quase o meu corpo, ele não é o meu corpo. Eu posso usá-lo, eu posso descartá-lo, eu posso perdê-lo, quebrar, jogar na parede, fazer o que quiser. Porque esse óculos, ele é uma coisa. O que eu faço com o meu corpo? Eu respeito o meu corpo? Eu enxergo a dignidade do meu corpo? Eu enxergo a dignidade do meu corpo enquanto corpo de uma pessoa? E não enquanto corpo de animal? E não enquanto objeto a ser utilizado? Então, tudo isso a gente precisa ir construindo na nossa cabeça, refletindo, pra gente poder chegar lá na frente. Agora, tem um detalhe esse corpo. Esse corpo de pessoa, ele é um corpo sexuado, né? Ter a experiência do corpo sexuado é descobrir as características da masculinidade ou da feminilidade. Então, como é que eu experimento, como é que uma pessoa experimenta que o corpo é sexuado? Observando, observando características anatômicas, observando características de comportamento, que, às vezes, pelas características anatômicas, quem é que já não passou por isso, né? Você olha assim, ué, é uma mulher. É menino ou menina? Ué. Então, às vezes, só pelo físico você não consegue identificar. Mas você vai perceber isso pelo quê? Pelo comportamento, pelo jeito de agir, pela conversa. Tá certo? Então, é fácil da gente, no mundo, ir percebendo características que mostram que o corpo é sexuado. Que o corpo da pessoa humana, ou ele é um corpo masculino, ou ele é um corpo feminino. E isso aí a gente cinta aqui, gente, uma coisa muito linda. A questão da sexualidade, ela é muito linda. E se a gente para para pensar e para se aprofundar, a gente fica arrepiado, cara. Então, a partir do momento que eu me percebo feminina, que eu me percebo com o corpo feminino, que eu me percebo uma mulher, eu acabo que me vejo o quê? Solitária. Não unicamente na qualidade de ser um ser individual, porque eu já sei que eu sou um indivíduo. Eu já sei que eu sou uma pessoa. Mas eu me descubro sozinha. Por quê? Porque eu percebo que existe um outro corpo que me complementa. Existe um outro corpo que complementa o meu corpo. E a partir daí eu vejo, caramba, estou só. Estou só. Existe no mundo, né, uma orientação para um outro corpo que pode me completar. Ao descobrir-se sexuada, a pessoa humana compreende que não pode, olha que coisa linda, gente, que não pode bastar-se a si mesma. A gente intui, a gente percebe que existe aí um encaixe, um encaixe de complementariedade, um encaixe para tornar um todo, para formar um todo. E se eu me percebo apenas uma parte, eu percebo, cara, eu sozinho não me basto. Eu sozinho não me basto. Falta. Falta algo. O carácter sexual da pessoa humana é uma prova da profunda e substancial unidade do homem, corpo e alma. A questão sexual, né, ela vem trazendo essa proposta, essa percepção de complementariedade, não somente física, mas uma complementariedade também de quê? De alma. Uma complementariedade de desejos, de sentimentos, tá certo? E é justamente através da nossa sexualidade que a gente alcança essa função dupla de complementariedade. É justamente através da nossa sexualidade, da nossa relação sexual, que há, de fato, uma união não somente de corpos, mas como uma união de almas. E isso é muito lindo, gente. Isso é muito profundo. Limitar a sexualidade apenas à genitalidade, né, é uma visão muito reduzida e empobrecida da nossa sexualidade. A nossa sexualidade leva a uma união de almas. E como é que a gente enxerga isso? Olha só que coisa linda, ó. Do sexo ao amor. Então, graças ao seu corpo, a pessoa pode ir plenamente ao encontro do outro, sem reservas. Então, porque eu tenho um corpo, o outro tem um corpo, eu posso ter, né, eu posso percorrer um caminho de encontro, de chegar até o outro. Eu chego até o outro primeiro, como? Através do meu corpo. O corpo permite uma intimidade de encontro amoroso, tá? Uma intimidade maior que a da amizade. É uma entrega total, né? Você tem uma amizade, você tem uma amizade profunda, né, e a amizade acabou aí, né? E, de repente, para uma determinada pessoa, você acaba desenvolvendo uma amizade tão profunda, né, uma uma proximidade tão grande, uma atração tão grande, que os corpos se atraem. Os corpos se atraem. E os corpos desejam se entregar um ao outro. e quando as palavras não bastam para demonstrar o amor, o que que começa a falar? O próprio corpo fala. O próprio corpo fala. E aí, então, essa união dos corpos concretiza a união das almas. Então, o encontro amoroso, a partir do momento que você encontra uma pessoa, se identifica com aquela pessoa, né, se encanta por ela, percebe que as suas ideias, né, estão ali muito compatíveis, que todos os valores que ela tem estão compatíveis com seus valores, né, que te gera essa admiração. A gente acaba saindo, né, desse mundo das palavras, desse mundo dessa admiração, e isso vai passando o quê? Para o nosso corpo. A gente acaba querendo essa pessoa aqui, olha, para a gente. E tem uma hora, que essas palavras não bastam para mostrar tudo o que eu sinto por ela, todo o meu desejo de me entregar, de estar com essa pessoa. E aí o nosso corpo fala, e ele fala através dessa relação sexual. Então, essa relação sexual, ela vem trazer o quê? Ela vem fazer esse coroamento de entrega, esse coroamento dessa união. Então, não é simplesmente uma união física. Não é simplesmente uma união física. Tá bem? Dentro desta entrega, então, tão grande, desta comunhão entre duas pessoas, se rompe a solidão. Então, se percebe, não estou só, eu tenho um outro aqui comigo. Um outro que me complementa no meu corpo e na minha alma. então, daí nasce essa alegria do amor. Daí eu vejo de verdade o quanto eu amo. Um amor platônico, entre homem e mulher, sem uma relação sexual saudável, não é um amor. um amor entre homem e mulher é um amor que une as almas, mas também une os corpos. Tá bem? O que aconteceu, gente? Esse microfone, ele... Mas por quê? Oi? Pode ser isso? Pode. Agora já melhorou. Então, eu vou falar com o microfone assim, ó. Acho que tá, agora melhorou. Alô? Então, um maior conhecimento da pessoa humana, uma maior consciência da sua dignidade, nos ajudarão a dar uma educação sexual integral aos nossos filhos. Então, tô fazendo um resumo aqui dessa primeira parte. Tá bem? Então, a gente precisa evitar reduzir a sexualidade à genitalidade e a sua finalidade objetiva, ou seja, qual é a finalidade objetiva de uma relação sexual? Reprodução e perpetuação da espécie. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Tá? Se a gente não eleva essa nossa visão, fica difícil pra gente trabalhar com os nossos filhos. Então, segunda parte. O respeito pelo... Meia hora, né? É... Vamos lá. O respeito pelo outro, né? Agora, a vivência em família. Então, agora, vamos lá. Vamos parar dentro da nossa casa. Vamos ver como é que a gente vai atuar aí com tudo isso. Isso aqui é muito importante, gente. A gente precisa de um clima favorável em casa. Uma relação conjugal saudável é, sem dúvida, o laço mais importante em uma família. Oh! Mas não é a relação da mãe com o filhinho. Já falei isso 30 vezes. Não é. Se a gente quer filhinho feliz, se a gente quer filhinho saudável, se a gente quer todo bem pro nosso filhinho, a gente tem que olhar primeiro para quem? Pro maridinho que tá do nosso lado, pra mulherzinha que tá do nosso lado. Se o nosso olhar vai em primeiro lugar, se a nossa atenção, se o nosso coração vai em primeiro lugar para os nossos filhos, tristes dos nossos filhos. A relação conjugal, a relação do casal, é o fundamento para a felicidade de uma família. E não adianta só a questão ah, eu acho ele muito lindo, eu respeito muito. Se a relação sexual do casal não tá bem, a família não vai bem. Então, mais um ponto pra gente pensar, mais um ponto pra gente avaliar, antes de querer conversar qualquer coisa com o filho, prestar atenção nisso. Olha aqui, gente, pra uma criança acreditar no amor, é preciso que ela saiba que seus pais se amam. Essa é a primeira referência de amor que uma criança tem. Antes do próprio amor que elas sintam do pai e da mãe por ela, a primeira referência de amor é o amor entre os pais. Tá bom? Então, é preciso presenciar pra uma criança, como é que uma criança pequenininha percebe que os pais se amam? Gestos de carinho. Então, desde muito cedo, as crianças precisam perceber gestos de carinho. olhar, toque, sorrisos, delicadezas, tudo isso vai acontecendo e vai mostrando pros nossos filhos, nossa, como papai e mamãe se amam. Aí eu pergunto aqui, se a relação sexual não anda bem, quem é que trata o outro com carinho dentro de casa? Sinto muito, não trata. não brota carinho, não brota afeto, se não há uma relação sexual em casa saudável. Então, voltei pra esse ponto. Atenção. A criança aprende que é o amor sendo amada, se sentindo amada e observando como seus pais se amam. Então, ela precisa ser amada, mas ela precisa perceber, de fato, eu tenho que garantir, né, meu filho está realmente se sentindo amado, eu amo, mas ele se sente amado. E aí a gente entra, vou fazer um parênteses muito rápido, né, na questão, por exemplo, quando a gente trabalha dos limites, da autonomia, se eu castro meu filho, se eu não deixo ele fazer nada, se eu faço tudo por ele, a percepção dele é de que ele não é amado. Tá bem? Fecho parênteses. Então, a criança só vai entender o que é o amor se ela de fato for amada, se ela se sentir amada e precisa dessas três coisas, hein, gente? E se ela observa, se ela vê que seus pais se amam. Se falta uma dessas três, a ideia de amor para a criança fica capenga. Dentro ainda desse clima favorável, é importante que a criança saiba que este amor é anterior à própria existência dela. Mesmo que isso, em princípio, desagrade a criança devido a sua natureza egocêntrica. Ai, mamãe, você me ama? Amo. Ai, mamãe, você me ama muito? Amo. Mas eu amei primeiro o papai. Eu amo primeiro o papai por quê? Porque eu amei primeiro o papai. Antes de você existir, eu já amava o papai. E o papai, vice-versa. A criança precisa, desde muito cedo, ter essa noção. Ela veio desse amor. E não esse amor existe por ela. É o contrário. Ela existe por conta desse amor. E a criança que é egocêntrica, ela quer ser de fato o centro. Eles puxam isso para eles. Mas a gente precisa tirar. Quantas vezes, não sei se vocês já perceberam, dependendo da idade da criança, quando o pai vai abraçar a mãe, o que a criança faz? Entra no meio, sai, sai. Eu que quero. A mãe vai lá, vai fazer um carinho no pai, mãe, eu. Isso é o quê? É o egocentrismo dela. Não, esses dois existem por mim. Não, amor. Você existe por nós. E isso tem que ficar muito claro para eles desde muito cedo. E aí, eles precisam ir aprendendo a aceitar que os pais saem juntos sem ela. Mas como vocês vão sair sem a gente? Sem mim? Eu que sou o rei. Não é? Que os pais precisam falar a sós em casa. Tá? Que os pais dormem num quarto sozinhos, sem eles. A gente precisa ir construindo. Tá? Mesmo que a gente faça isso. Vocês vão ver. Pode chegar na adolescência, né? Muitas vezes acontece numa casa aí que eu conheço. Os adolescentes, né? O casal sai todo final de semana um dia. Só os dois. Pô, mas não vai levar a gente? Não, ué? Vou sair com teu pai. Quero sair com teu pai. Ai, mas que coisa chata. Vai sair só você e ele? É, isso é maravilhoso, minha filha. Você que me atrapalha aqui. Sai fora. Né? Tem a hora de sair a família e tem a hora de sair o casal. E a criança precisa ir percebendo isso desde muito cedo. Né? E isso só faz bem pra ela. Né? Porque é isso que faz nossa, né? Como o papai dá atenção pra mamãe? Como a mamãe dá atenção pro papai? Como a mamãe é importante pro papai? Porque o papai larga tudo pra ficar com a mamãe? Né? E o contrário. Como o papai é importante pra mamãe? A mamãe me larga pra ficar com o papai. Então, camarada, realmente o papai é algo muito importante. E aí entra um aspecto aqui que a gente vai comentar dentro desse clima familiar que é o pudor dos pais. O que é pudor? Tá? Hoje em dia, né, a gente tem uma troca de... uma inversão de percepção e um desconhecimento muitas vezes de determinados termos, né, com preconceitos que a gente já... Mas vamos entender aqui. O que é pudor? Pudor é uma atitude espontânea da pessoa, tá? Que manifesta, através do seu corpo, um temor e uma rejeição ao fato de que a sua própria intimidade apareça à luz do dia. Nós somos pessoa, nós temos um corpo e nós, enquanto pessoa de corpo e de alma, temos uma intimidade. Os nossos sentimentos estão na nossa intimidade. Os nossos desejos estão na nossa intimidade. Algumas partes do nosso corpo estão na nossa intimidade. O que é o pudor? A partir do momento que eu percebo que algo muito íntimo meu vem se revelar, eu acabo tendo uma reação de quê? De proteger essa intimidade. Tá certo? Então, muitas vezes, digamos, no início de namoro, numa paquera, você está ali, você não quer mostrar que você está interessado e tal, e aí você, quando... Você percebe que, putz, ele percebeu que eu estou interessada. Nossa, por que você ficou tão vermelha? Né? Pudor. Né? Putz, isso aqui era uma intimidade, era uma coisa minha. E agora ele descobriu. Uau! Tremi, fiquei ali nervosa. Isso é pudor. O pudor tanto acontece de uma intimidade de alma, de sentimentos, de desejos, como também o pudor em relação a determinadas partes do nosso corpo que são partes da nossa intimidade. Não é isso? Então, o pudor, ele gera uma reação. Estou andando no meio da rua, de repente bate o vento e levanta a minha saia. Ai, que maravilha! Ai, caramba! Né? Levantou a saia na hora, né? Isso é o quê? Isso é pudor. É o desejo, né? É uma manifestação, uma atitude para proteger algo que é íntimo. Não, isso aqui não. Isso aqui não é para qualquer um ficar olhando, não, gente. Está doido? Né? O pudor é um componente fundamental da personalidade. O pudor faz parte da nossa personalidade. E ele pode ser considerado no plano ético o despertar da consciência que defende a dignidade da pessoa e do autêntico amor. Então, eu tenho uma dignidade, eu tenho uma intimidade e que essa intimidade ela precisa ser o quê? Ela precisa ser protegida. Então, o pudor é esse momento em que a minha consciência estala e percebe opa, eu tenho uma intimidade. Isso aqui é para mim ou para aquelas pessoas com as quais eu ou com aquela pessoa com a qual eu quero compartilhar e eu quero entregar isso. De resto, não interessa mais ninguém. Está bem? Então, o pudor se bem orientado, se bem trabalhado, ele é algo muito positivo. Mas, se mal trabalhado, se mal orientado, ele vira uma doença. Está certo? E aí, chega a pergunta, né? Mamãe, de onde vêm os bebês? Como eu nasci? Papai, como você e mamãe fizeram para eu nascer? Porque eu já ouvi falar alguma coisa. E aí? O que a gente faz? Oba! Perguntou! Não estava esperando isso! Nossa, havia a hora! Ah, meu Deus, finalmente! Estou aqui feliz da vida que eu vou ter que ter essa conversa. Quem reage dessa forma? Ninguém! Né? Alguém aqui já foi perguntado nesse sentido? Qual o sentimento, a primeira coisa que acontece com a gente? É sair falando? É? O passarinho apareceu ali! Vem cá, filho! Depois a gente conversa e você vem, olha aqui, olha que coisa bonita, né? Dá um incômodo, gera uma insegurança na gente, o que significa isso na gente? Isso é pudor! Isso é o nosso pudor! Caramba! A criança está prestes, ela está desejando, né? Entrar numa intimidade e a nossa primeira reação natural, qual é? É proteger isso! Tá certo? Então, é muito natural a gente ficar sem graça mesmo, a gente, né? Despistar, mudar de assunto, ou então sair falando feito uma louca de qualquer outra coisa, tá? Por quê? Porque a gente percebe que, caramba, essa é uma hora muito delicada, porque vai entrar numa intimidade da pessoa. Aí a gente pensa, né? Só mais um parênteses. Essa coisa toda, assim, bonita, da forma como a gente vai enxergando, da forma como a gente vai construindo, para, de repente, chegar um youtuber desgraçado e falar besteira. Olha, voltando. Mas eu volto. Quando surgem as primeiras perguntas, os pais se sentem incomodados e inquietos. Essa reação manifesta o pudor dos pais. Então, o fato de calar ou falar demais revela uma insegurança nossa que acaba sendo percebida pela criança. A criança percebe, não é? Que, e caramba, tem alguma coisa estranha aqui. O que será? Ela não sabe o porquê, mas ela percebe que tem algo, tem caroço nesse angu. A dificuldade de ter que falar com os próprios filhos sobre a sexualidade pode ser um sintoma das nossas próprias dificuldades sexuais, das nossas feridas. Então, devemos, em primeiro lugar, avaliar nossa história pessoal. Está certo? Não é porque nós passamos, às vezes, por um determinado tipo de educação que nos pode ter nos reprimido demais ou, o contrário, pode ter nos liberado demais que causou algumas marcas em nós. Não é necessário que isso vá, de fato, acontecer com o meu filho. Então, isso aqui é para a gente se olhar e tentar ajustar isso. Então, isso aqui é algo muito claro, gente. A gente deve conversar com os nossos filhos. A gente precisa conversar com os nossos filhos. Não adianta a gente querer fugir, disfarçar, deixar para depois. Quando chega o momento das perguntas, é o momento da gente conversar. Mas existem formas de conversar. Existem etapas para essa conversa. Está bem? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Agora, devemos tomar cuidado. O remédio para um pudor doentio, se o pudor é mal direcionado, não é o silêncio e nem o impudor. Então, muitas vezes, a gente fala, não vou falar nada, vou fingir que nada existe, toco o bonde, uma hora vai acontecer. Ou o contrário, vou sair falando tudo. Vou sair falando tudo. Aqui não vai ter repressão nenhuma. Aqui é tudo. opa, é um adulto para eu poder falar tudo? Tem capacidade de internalizar e de perceber tudo o que eu vou falar como se eu estivesse falando para um adulto? Não. É uma criança e merece o respeito de ser tratada como criança. Então, com criança, a gente conversa, sim, sobre sexualidade, mas respeitando o momento em que essa criança está no seu espectro da infância. Está bem? Então, é impudor, é falta de pudor, é falta de consciência de que existe uma intimidade na pessoa usar uma linguagem técnica que suprime o mistério do amor a fim de suprimir a vergonha. Isso acaba por desvalorizar a sexualidade. Me perguntou, então eu já saí falando logo. Aqui não tem essa, é óvulo, espermatozoide, pênis, é vagina e pronto, falei. Seu filho tem quatro anos, é isso? Tá? É isso? Você usando uma linguagem técnica, biológica, você desvalorizou totalmente o que é a sexualidade. A gente está construindo aqui. A sexualidade é muito além do que biologia. E aí eu vou falar para o meu filho de biologia. Outra coisa também que impudou, né? Exibição do corpo dos pais tratando a nudez como algo banal, como se fosse somente corpo. Tá? Aqui, não é uma questão apenas de estar nu ou vestido, é uma questão de exibicionismo e entregar-se aos olhares. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? uma mãe que está com um bebezinho e que vai amamentar o seu filho. Ai, não, ninguém pode ver, não sei. Tá? A criança vê a mãe amamentando, vê, né, o peito da mãe ali e tal. A mãe está exibindo? Não, ela está amamentando. Tá certo? É lógico, eu vou no meio da rua, vou ficar... Não, estou dentro de casa, eu preciso ficar com esses pudores todos? Ah, vai revelar a minha intimidade? Não, não é isso. O que a gente está falando aqui é essa questão de uma exibição pela exibição, de um não dar valor a algo, tá certo? Que é muito importante, que é a nossa intimidade, que precisa ser guardada, que precisa ser protegida. se a criança não cresce aprendendo esse valor da intimidade, como é que na adolescência ela vai ter esse valor? Se ela cresce percebendo que não, meu corpo foi feito para andar se exibindo, mesmo que seja somente dentro de casa, por que que depois, na hora que entram cargas hormonais tremendas, eu não vou andar me exibindo por aí, tá? Então, gente, isso aqui não é uma imposição, não é nada, isso aqui são observações, tá bom? Que foram sendo feitas e cada um vai refletindo e vai confrontando com a sua realidade familiar, tá bom? Sabendo que o impudor, ou seja, tanto essa linguagem técnica em cima da criança, como essa exibição constante de corpo nu pode agredir e ferir uma criança mesmo sem a intenção dos pais, mesmo com a melhor das intenções, tá certo? Quando a criança chega à fase de descobrir a diferença dos sexos e passa a olhar com curiosidade os genitais de forma separada da totalidade do corpo, é chegado o momento de mostrar mais reservas em atenção à sensibilidade e à imaginação das crianças. Então, vamos lá. Não, eu nunca ando pelado na frente dos meus filhos. Nunca, nunca. Gente, né, um pouco de noção. A criança pequena, ela não tem maldade, ela não enxerga ali partes do seu corpo, ela te enxerga como um todo, ela enxerga o irmãozinho pequenininho ou irmãozinho maior como um todo, tá certo? Mas, quando chega o momento em que ela começa a identificar, ih, que parte é essa aqui? Deixa eu pegar, deixa eu ver o que é isso. Opa, tá na hora da gente começar a criar, de fato, uma reserva, uma proteção, porque essa é uma forma da gente proteger a nossa criança. A nossa criança. Tá bom? Então, se eu não me engano, eu acho que mais à frente tem a questão lá do banho entre as crianças. A mesma coisa, pequenininho, cara, quatro filhos, enfia todo mundo no chuveiro, vamos embora, toma banho. Não, não pode, não pode ficar pelado. Não, tá todo mundo ali. no momento em que as partes íntimas viram motivo de gracinha, brincadeira, piadinha, querer mexer, opa, tá na hora. Isso é uma parte íntima, isso é da sua intimidade. Só quem pode mexer agora é você e a mamãe, ou você e o papai. Ninguém mexe. Isso é algo muito importante. Isso é algo de muito valor. Se eu não ensino isso para as crianças desde muito pequenas, como elas vão aprender a defender a sua intimidade? Qualquer um pode ver, qualquer um pode tocar, né? Ainda mais no mundo de hoje, ainda por cima, os riscos, os ataques que as nossas crianças podem sofrer são tremendos. E se a gente não ajuda elas a criarem determinadas barreiras e proteções, a gente está se arriscando muito. Os olhares da criança e os pensamentos podem estar falseados por comentários, palavras, imagens que escapam de forma não intencional. Então, as crianças começam a crescer, estão lá, 5, 6, 7 anos, começam a ouvir um amiguinho falando não sei o que, ouviu, escapou uma conversa do pai ou da mãe, daquele tio com a menor noção, sem senso, fala um monte de besteira na frente da criança. A criança começa a pescar isso e começa a imaginar um monte de coisa torta na cabeça dela. A criança é muito imaginativa. E aí, se a gente, além disso, fica expondo a criança a isso o tempo todo, isso só vai trazer mais confusão para a cabecinha dela. Sempre entendendo que a criança não tem outra experiência que não o seu corpo de criança. como é que a criança se enxerga com o seu corpinho? Ela enxerga ali, ela está começando a perceber que esse corpo tem partes. Eles são pequenininhos, a gente nem percebe que o corpo tem partes. Para a gente fazer um lindinho desse escrever, nossa, quanto tempo que a gente leva, 5 anos, para ele perceber que o corpo dele tem um braço e que o ombro mexe, que o cotovelo mexe, que depois o punho mexe, para depois o dedinho mexer, para ele poder escrever. Então, essa percepção de corpo, ela vai sendo construída ali ao longo de 6 anos. Então, a criança não tem essa vivência, ela não tem essa percepção e a gente quer atoxar uma experiência de corpo, do que é uma relação sexual biologicamente falando, para uma criança. Isso é uma agressão a ela. Ela não tem como experimentar isso agora no corpo dela. Então, ela não tem como de fato entender e aceitar isso. O que ela vai intuindo, em princípio, em relação principalmente às partes íntimas, que muitas vezes estão associadas ao quê? A questão de higiene. Ela percebe lá que o bumbum dela sai um cocôzinho e que esse cocôzinho é sujinho, é fedorentinho, não é isso? Então, ela percebe lá que o pipizinho dela sai um xixizinho e que aquilo ali não é uma coisa linda. Ninguém fala deixa eu pegar esse xixi, que maravilhoso. Não. O pessoal fica um xixi, deixa limpar, não pode ficar molhado de xixi. Então, ela percebe que as agora sumiu a palavra, que os excrementos, sei lá, que o que sai do nosso corpo dessa forma, por essas partes íntimas, não é algo muito legal. e aí se eu trago para ela a referência de partes íntimas, ela vai relacionar isso o que? A sujeira, a coisa fedorenta. É isso. Se a gente traz a biologia agora para as crianças que só tem a noção de parte íntima como como né, eliminação, ela não vai captar toda a beleza, né, toda a questão do amor agora. Tá bem? O não compartilhar a nudez dos pais com os filhos, tá, ou seja, eu mostro para o meu filho que eu tenho uma reserva, que há algo em mim que ele não acessa, que existe em mim uma intimidade, e que por isso, né, como a criança modela a gente, ela vai começar a fazer isso com ela também, isso também ajuda a trazer um distanciamento e psicologicamente faz com que a criança vá percebendo o papel dela de criança. Tem coisas que meus pais não compartilham comigo, por quê? Porque eu sou criança, eu não sou como eles, tem coisas que eles se reservam, reservam só a eles, por quê? muitas vezes a gente não fala, isso é coisa de adulto, papai e mamãe, por que vocês dormem juntos naquela cama e eu tenho que dormir aqui sozinho? Porque nós somos adultos, o dia que você crescer, for adulto, casar, for uma mamãe, for um papai, vocês vão dormir numa cama juntos, isso não é coisa de criança, então, a criança precisa perceber, né, que nessas questões ligadas à sexualidade, isso é coisa de adulto, isso é coisa de papai e mamãe, não é coisa de criança e como o meu corpo, como a minha intimidade está relacionada a isso, é importante que elas tenham, né, esse marco físico, né, de proteção. A nudez compartilhada dos pais com os filhos não parece criar maior intimidade entre eles, porque muitas vezes, né, com a melhor das intenções, né, essa nudez compartilhada, o pai acredita, não, isso vai gerar mais intimidade, ele vai ficar mais meu amigo, vai confiar mais em mim, né, não, isso cria uma confusão de papéis, tá, e além disso, pode gerar um mal-estar tremendo na criança, por quê? A criança pode se sentir incomodada, tá, e não ter como falar, não saber se expressar e manifestar esse, esse incômodo. então a criança nasce e desenvolve uma projeção intuitiva, ah, isso também é um outro aspecto, né, a criança, ela se projeta enquanto adulto, né, ela fica imaginando, ela queria ser, à medida que eles crescem, né, elas querem ser como adulto, elas querem ser respeitadas como um adulto, e muitas vezes, né, né, eu já, eu vi isso, isso é um exemplo que tem no livro, né, a criança que fala, papai, por que quando a vovó tá aqui em casa você não anda pelado? Se a vovó não tá em casa, anda peladão, agora quando a vovó, por quê? A pessoa da vovó merece um respeito e eu não mereço esse respeito? Tá, vamos pensar nisso, tá, gente, só pensar. Papel da roupa na nossa cultura, tá, usamos roupas para protegernos, né, das intempéries, usamos roupas para proteger as nossas partes íntimas de olhares indiscretos e também, mais do que nunca, usamos roupas para nos comunicar, tá certo? Se eu chego aqui toda descabelada, com uma roupa toda desgrenhada, né, o que que eu tô comunicando aqui? Eu sou louca, né, eu sou louca, a diretora vai dar uma formação, tá toda desgrenhada, toda louca, rasgada, ou então, roupinha adolescente, toda tinta, calça toda rasgada, camisetinha, né, o que que eu tô comunicando? Louca também, não tá notando a idade dela, não percebeu, quer comunicar que é jovem e é mó coroa, né, a roupa comunica. Os homens de todas as localidades, né, no mundo inteiro, sempre tiveram o costume de cobrir o seu corpo de formas distintas, tá, de acordo com a época e com a cultura, mas sempre cobrindo o corpo, mesmo que fosse com, né, uma tanguinha, o índio anda lá com a bunda de fora, mas tem um negocinho que cobre, tá certo? E aqui, nós estamos falando dessa questão de cultura, né, a cultura, ela vai refletir, né, os valores dominantes, então a gente tem que tomar cuidado, né, não, isso aí depois eu vou falar depois, pula, então fica só isso na ideia pra gente voltar. Agora a gente vai falar do pudor da criança, mas é a criança, a criança ela já nasce com pudor, né, o pudor da criança, se a criança não sabe que ela tem uma intimidade, como é que ela vai ter pudor? Como é que ela vai ter um movimento de proteger a intimidade dela se ela não sabe que ela tem uma intimidade? Então ninguém nasce pudorado, pudorinhento, sei lá qual é o termo, ninguém nasce com pudor, tá? O pudor da criança é um reflexo da sua educação, especialmente da educação da higiene, que pode ser muito rígida ou ao contrário muito liberal. Então a forma como a gente trata a intimidade da criança é que vai gerar nela comportamentos de proteger ou não proteger a sua intimidade, né? Uma coisa muito interessante que eu fiz questão de colocar aqui, o pudor da criança ele vai variar de acordo com o temperamento. Crianças mais sensíveis têm a tendência de ter mais pudor. Sensível, tem uma intimidade aprofunda, então quer o quê? Proteger essa intimidade, tá certo? Então aí os fleumáticos e os melancólicos tendem a ter mais pudor, enquanto que os sanguíneos e os coléricos tendem a ser um pouquinho despudorados, tá bem? E o pudor também pode variar de acordo com o sexo. Existe uma tendência dos meninos terem mais pudor do que as meninas. por quê? Os órgãos sexuais dos meninos são externos, eles aparecem, as meninas estão guardadinhos, tá certo? E os meninos, a questão do pudor dos meninos tá muito ligada também à questão do descontrole. os meninos, tem criança na sala, vamos lá, falar um pouquinhozinho. Os meninos tendem, né, desde pequenos a ter ereções sem controle. E isso, ao perceberem, não por uma vergonha simplesmente, mas ao perceberem que eles não têm controle daquilo, qual é a tendência deles? Opa, deixa eu proteger isso, deixa eu guardar isso aqui, tá? Então, a tendência dos meninos de terem esse pudor, essa coisa mais assim, tá bom? Muito bem. O silêncio demasiado prolongado da criança sobre questões relacionadas ao sexo não pode ser aceito pelos pais. Então, eu tô percebendo lá que meu filho tem 14 anos e nunca me perguntou nada, né? Se mata, meu filho. Se mata. 14 anos, nunca perguntou nada, já tá. Mas antes disso, né, a gente tem aqui alguns marcos. Entre 3 e 5 anos, a criança tem que perguntar de onde vêm os bebês. Ela já teve muita oportunidade de ver barriga, de ver o negócio lá, de ver bebê surgir. Mas de onde que surgiu isso? Tá? E alguma curiosidade pra saber. Ah, tá, tá na barriga, mas como é que entrou? como é que saiu? Como é que lá dentro de 3 a 5 anos tem que sair esse tipo de pergunta? Tá certo? De 5 a 8 anos, né, não vai ser qualquer respostinha que vai interessar. Tá certo? Eu vou mostrar aqui rapidinho, que o tempo já tá acabando, né, como é que a gente pode trabalhar essas respostas, mas de 5 a 8 anos, a criança quer uma resposta mais inteligente. Tá certo? Ah, mas o meu nunca fez essa pergunta. Opa! Tá? A gente não pode, se a criança não perguntou, é importante que a gente promova a oportunidade pra conversar. Por quê? A dúvida tá na cabeça dela. Ela só não manifestou. Tá bem? Então, não podemos deixar pra mais tarde ou pro nunca. Se a gente vai adiando a conversa, se a gente vai adiando a conversa, né, não vai acontecer nunca. A nossa demora, bem intencionada muitas vezes, pensando em preservar, ah, mas é tão inocente. Então, prestando em preservar a inocência, pode sinalizar que esse assunto é feio, mal e errado. Tá certo? A gente preserva a inocência dos nossos filhos se a gente fala de dignidade, de amor, de história de amor. Isso preserva a inocência dos nossos filhos. Se a gente fala da biologia, aí acabou. Tá? Vamos ver isso. Deixa eu correr agora. Deixa eu ver aqui. Então, agora, do pudor à liberdade, questões práticas. Educação da higiene. Então, essa coisa da educação da higiene vou sintetizar aqui, né? A gente não pode ficar falando que a criança é suja, que a criança é fedorenta. Eu não posso ficar trazendo qualidades negativas para o corpo da criança. Porque senão a criança vai começar a acreditar que o corpo dela é ruim. O corpo dela é bom, o corpo dela é bonito, é cheiroso. Filhinha, você é tão cheirosa, só que agora você se sujou um pouquinho. Vamos tomar um banhozinho para você voltar a ficar cheirosa, porque você é cheirosa. Ou então, quando vai fazer lá o cocôzinho ou o xixi, fica, nossa, que cocô fedoreto, que pum fedoreto, que chuleque, não sei o que lá. Então, cortar isso. Cortar isso. mostrar repugnância, essas coisas. Cocô, gente, cocô, natural, cocô. Tá fedorentinho, tudo bem, ok, passou e segue. Agora, isso aqui é muito importante, quanto a essa questão das eliminações. É preciso ensinar a criança a desfazer suas necessidades naturais de modo limpo e humano. Ou seja, não como um animal. Existe local apropriado e de forma reservada para nós eliminarmos. Não é na rua, não é no poste. Quem faz no poste? Cachorro. Meu filho não é cachorro. Ah, mas ele está tão apertado. Meu filho, vamos correr, vamos procurar um banheiro. Vamos dar um jeito. Tá certo? Lógico, chegou numa situação que eu não tenho como, né? Agora, não é tratado de uma forma natural. Ah, eu quero fazer xixi. Ah, vai na arvorezinha ali, amor. Ó, quem faz xixi em árvore é bicho. Criança não faz. A mesma coisa, pequenininhos, usa o piqueniquinho, aí bota o piquenico no meio da sala. Né? É o trono, é o troninho, o rei fica onde? No meio da sala fazendo cocô. Pelo amor de Deus, né, gente? Né? Então, mostrar, isso é uma coisa da sua intimidade. Vamos lá, no banheirinho, não tem problema nenhum. Roupas. Estão voltando aqui para aquele parênteses lá que eu fiz da roupa, né? Principalmente com as nossas meninas. A gente precisa ter atenção e cuidado. A moda, a nossa cultura, hoje em dia, o que que ela quer empurrar para a gente? Que as meninas sejam mini mulheres. As meninas com 4, 5 anos já com saltinho, roupinha de mulher. Só que menor. Elas não são mulheres. Elas são meninas. Tá certo? E essas mini mulheres que estão aparecendo aí, se ainda forem, sim, mini mulheres de classe. Mas não, gente. Convenhamos. Né? A moda, né, hoje em dia, objetifica a mulher. Torna o corpo da mulher uma coisa. Algo a ser consumido. Então, muito cuidado com a roupa que a gente usa e a roupa com que nossos filhos usam. Porque a roupa comunica. Se eu boto uma roupa onde eu quero que, ó, me olhem, estou me exibindo, me tratem como coisa. É isso que minha filha está aprendendo. Ah, legal. É, realmente, olha, como todo mundo olha pra mamãe, como todo mundo admira a mamãe. Parênteses, admira uma vírgula. Ninguém admira mulher pelada. A mulher pelada, quem olha e bate palma é porque quer consumir. não respeita a dignidade. Admira-se. O que é admirável? Os valores da mulher. A mulher tem uma beleza que pode ser perfeitamente admirada, coberta. Não precisa estar de burca, mas não precisa estar pelada. São os valores, são a dignidade da mulher que realmente atraem os olhares e a admiração. mulher pelada só atrai desejo de ser consumida. Então, não tenho a menor pudor de falar isso aqui pra vocês. Vocês sabem que eu penso assim mesmo. Quem quiser pensar diferente, ok. Sem problemas nenhum. Tá certo? Mas, andar com decote por aqui, com uma saia aqui, né, com um biquíni sabe Deus como na praia. Você tá querendo o quê? Ser admirada pelos seus valores? O que você tá mostrando pra tua filha? Isso mesmo, filhinha. Anda peladinha que vai todo mundo te olhar pra te consumir feito um objeto. Você não é um objeto, você tem dignidade, você tem valor. Sua roupa tem que comunicar isso, que você é uma mulher que precisa e que deve e que merece toda admiração do mundo. Tá bem? Então, muito cuidado, que eu tô brava agora. Banho dos irmãos, aquilo que eu já comentei, naturalidade, ai, não pode, fecha o olho, não pode ver o irmão pelado, pô, passou pelado uma vez, a toalha do pai caiu, ai, meu Jesus. Não, gente, naturalidade, naturalidade, tá bem? Namoro de criança, outro assunto pra mim, que também me deixa brava. Criança não namora, criança não tem atração sexual, criança tem um interesse, sim, pelo outro sexo. Ela se sente depois dos cinco anos, né? As meninas começam a ter um interesse pelos meninos, os meninos começam a ter um certo interesse, mas, mais pela curiosidade. Pô, o cara é diferente, o que será que tá acontecendo? A menina é diferente, o que será que tá acontecendo? deixa eu ver, deixa eu descobrir o que que tem embaixo dessa saia, o que que tem? Interesses de curiosidade, não tem conotação sexual. Agora, muito cuidado, a nossa cultura, nossas crianças, através da televisão, do YouTube, dessas porcariadas todas, tá certo? Elas estão sofrendo uma lavagem cerebral para indicar que amizade é relação amorosa. E aí a gente acha tão bonitinho, olha lá, a Mariazinha com o Joãozinho, quatro aninhos, olha como eles brincam e tal, ah, namoradinhos, namoradinhos, pelo amor de Deus, amiguinhos, eles são namoradinhos de fato? O namoro tem conotação sexual, gente, pelo amor de Deus, e a gente vai empurrar isso para uma criança? Ela merece respeito, ela merece ser tratada como criança. Não está namorando, não distorce as coisas, é amigo. Mamãe, o fulano lá da escola, não, aqui na escola não vai ter, né? O fulano lá do Play, ele quis me dar um beijo na boca, a criança de sete anos, o meu amiguinho de dez, lá no Play, ele quis me dar um beijo na boca, ele falou que quer ser meu namorado. Fia, você já é adulta? Adultos beijam na boca, ainda não tem noção do que adolescente, tá? A gente pula essas, isso, tá? Adultos é que beijam na boca, né? Adultos que querem se casar, ou que se casam, papai e mamãe é que beijam na boca, você ainda é criança, criança, então dá os motivos, não é simplesmente não pode beijar na boca, proibido beijar na boca, beijar na boca é uma coisa muito feia, opa, beijar na boca é muito feio, nada disso, beijar na boca é muito bom, beijar na boca é muito bonito, quando se é adulto, casado, ok? Então, vamos tomar cuidado com esse papo de namoro, criança não namora, criança tem amigos, a criança que se toca, né? A criança que se toca ainda não tem uma experiência de fato sexual, eles não tem uma capacidade de imaginação, tá? E nem de percepção corporal pra ter uma experiência sexual, tá certo? Ela sente ali algum prazer, mas não é de fato um prazer sexual, então a criança que se tocou ali ou por uma curiosidade ou por um momento de ansiedade pelo qual ela passa, tá certo? Meu filho, tira a mão daí garoto, não é assim que você fala quando ela enfia o dedo no nariz? Tira a mão desse nariz, então tira a mão daí e acabou, tá certo? Agora, vamos lá, no que interessa, as curiosidades e os porquês. Pela observação das mães grávidas, chega-se a pergunta sobre a origem dos bebês, né? O que a mamãe tem na barriga? Como o bebê entrou na barriga? Como o bebê sai da barriga? E aí a criança, gente, ela imagina todo tipo de coisa, né? Tem vários relatos que o bigo é um botão, que aí eu abro o botão e o bebê sai, ou então o bebê sai pela boca, a mão fecha e o bebê sai. Tudo isso passa pela cabeça das crianças, coisas impossíveis. Você não tem capacidade de imaginar, a criança imagina uma forma daquele bebê ter entrado e a forma do bebê sair, tá certo? E aí é preciso, então, tá? Quando vem essa pergunta, a primeira coisa é a gente entender qual é a experiência subjetiva que a criança tem e qual é o contexto da criança. É aquela velha piadinha, né? O filho pergunta para o pai, pai, o que é sexo? o pai sai respondendo tudo e aí o filho ali chocado fala, pai, é porque aqui está perguntando sexo masculino ou feminino? Aí você, putz, né? Então, antes de responder qualquer pergunta, entende, em que momento o meu filho está? Que tipo de experiência ele tem? Tá? Se é pequenininho, a gente já sabe. Agora, se tem sete, oito anos, ele já pode ter ouvido algumas coisas na escola, ele já pode ter visto alguma coisa no YouTube, eu tenho que tentar entender que o universo é esse para eu poder adequar a minha resposta. Tá bem? Então, as respostas adequadas não devem ser muito abstratas. Tá? Nem sair do contexto da idade da criança. Tá? A criança de 3 a 5 anos não tem a experiência de como será o seu corpo na adolescência nem na fase adulta. Então, não adianta trazer biologia. A criança não vive isso. Ela não tem essa experiência. Então, corta a biologia aqui. Total. Os pais não podem se apoiar nessa experiência uma vez que essa experiência não existe. Isso fica para depois. Nessa idade de inocência, a criança está pronta a maravilhar-se, a desfrutar da beleza da vida e da natureza. tudo é lindo. A borboleta é linda, a minhoca é bonita, a pedra tem valor, a folha tem valor, tudo na natureza tem valor. As crianças recebem com alegria e simplicidade também tudo o que os pais dizem. Nessa idade, a gente falou é verdade. Eles não contestam. Por mais que seja mirabolante a resposta que a gente dê, por mais que pareça incongruente, que às vezes a gente dá muita resposta incongruente em outros assuntos, eles acreditam. Eles vão na nossa onda. E o outro detalhe, terceiro detalhe, o coração da criança é muito sensível, é muito puro. E com essa sensibilidade, com essa pureza, a criança é capaz de surpreender a gente. Ela é capaz de se abrir a realidades muito elevadas, que é essa realidade do amor. Essa realidade que nos transcende, que é maior do que nós. Ah, não tem como explicar o amor para o meu filho. A simplicidade e inocência do coração deles é capaz, sim, de atingir a realidade do amor. Mas não atinge a realidade biológica. E muitas vezes a gente se ferra porque a gente faz o contrário. A gente se apoia na segurança da biologia. Então, em geral, as perguntas são feitas às mães nessa fase de 3 a 5 anos. Por quê? Porque a mãe que está próxima é a mãe que está ali a maior parte do tempo. Então, a mãe é que vai responder. Mas sempre que a criança se dirigir naturalmente para o pai, se o pai quiser, ele pode responder. Se ele se sentir um pouquinho envergonhado ali, nessa fase, ele pode passar a bola para a mãe. Não tem problema. Nessa fase. Na outra, não. Tá? Como falar? As palavras adequadas não surgem de repente. Tá? Então, é preciso que a gente esteja preparado. A gente precisa se preparar para essa conversa. Tá? não se pode mentir em hipótese alguma. Tá certo? Por quê? Porque a criança um dia vai passar vergonha e vai perder a confiança dos pais. Porque ela acredita em tudo que você disser. Se contar a história da cegonha, ela vai jurar de pé junto que os bebês vêm pela cegonha. Aí ela vai chegar na escola, vai falar que a criancinha chegou pelo bico da cegonha, o amigo vai ridicularizar e vai falar que não chegou nada. Saiu lá, ó, daquele lugar. Né? Passou vergonha, tomou um choque, e perderam, nós perdemos toda a credibilidade com a mentira. Tá? Agora, o fato de dizermos a verdade não atentará contra a inocência da criança, mas irá tranquilizá-la sobre sua própria existência. Aumentará a sua alegria de viver. então, ai, Adriana, tá confuso isso. Como é que eu falo a verdade? Eu não posso mentir. Eu tenho que ter a noção do corpo dele, da experiência dele, mas eu também não posso usar a biologia. O que que eu faço? Muito confuso. Adiantei esse meu speech aqui, vamos lá, voltando. O descobrimento da natureza e das leis que regem é muito positivo e constitui uma espécie de preparação remota para a educação sexual. Estar na natureza com os nossos filhos, fazer com que os nossos filhos percebam essa grandeza, ajuda nessa conversa. através da natureza a criança aprende a admirar a vida, a dar valor à vida, a ver beleza e a ver bondade. Agora, cuidado com a observação da natureza. A reprodução dos animais deve ser apresentada no contexto do mundo animal. Reprodução de animais nada tem a ver com reprodução de pessoas. Animais cruzam. animais não têm relação sexual. Relação sexual envolve o quê? União de corpos e alma. Relação sexual envolve amor. Por mais que meu cachorrinho me ame, ele não tem relação sexual com a cachorrinha. Ele cruza. Tá certo? Então, nós não podemos botar no mesmo nível a relação sexual humana e um cruzamento de animais. E isso é uma tragédia. porque lá fora a quantidade de livros e a escola apresenta a reprodução humana, muitas vezes, com o livrinho que fala o peixinho vem do ovinho, o passarinho também vem do ovinho. Já o leãozinho, ele vem da barriguinha da mãe, porque o leão cruzou com a leoa e teve o filhinho. E aí o ser humano é a mesma coisa, porque também é mamífero. Ai, que lindo! O ser humano também é um bichinho? Não é, gente. A gente não pode aceitar isso. Muito cuidado com os livrinhos que a gente usa para ajudar na nossa conversa. Eu recomendo o livro Zero para ajudar a conversa agora. Tá certo? Porque os livros ou vão pelo caminho dos animais ou vão pela biologia. pênis, vagina, espermatozoide, óvulo, penetração e mais sei lá o quê. Tá certo? Então, nessa fase, livro Zero. Natureza, observação. Ih, viu lá que de repente, sei lá, deu a sorte de ver um bichinho nascendo. Ih, que interessante ver o bichinho nascendo. Perguntou alguma coisa? Perguntou. Ih, você viu que nasceu? É. Ih, que interessante, né? Abriu um buraquinho ali e o filhotinho nasceu. Poxa, que legal. E acabou. Observação da natureza. A gente nunca pode colocar a relação sexual no nível de um cruzamento animal. Tá certo? Nós somos pessoas. Temos dignidade e temos amor. Então, como revelar aos nossos filhos, né? Toda essa verdade, esse mistério de amor que une as pessoas até o ponto de elas se entregarem uma a outra para sempre. Então, não trata de dizer que é um mistério. Olha, vou te revelar um mistério aqui. Não, né? Isso é um mistério porque isso é muito grande, né? Isso supera a gente, né? Então, primeira coisa, né? A gente precisa ter um clima de confiança, né? E um clima de intimidade. Quando a gente vai conversar e dar uma resposta como essa, né? A criança precisa se sentir segura, né? Mas ela precisa perceber que essa é uma conversa que é realmente diferente. Que é uma conversa de intimidade ali. É a mamãe a mamãe comigo, né? Entendendo isso, a gente está prestes a revelar para eles algo muito lindo, né? Uma relação de amor. Então, para isso, a gente pode usar e deve usar uma linguagem analógica. O que é uma linguagem analógica? Usamos a analogia para explicar uma realidade ainda desconhecida comparando com uma outra que já conhecem. Então, eu quero explicar uma realidade que eles não conhecem e vou usar de uma realidade que eles conhecem. Então, por exemplo, três aninhos, né? Começou a falar da barriga. Ai, o bebê! Como é que está? Ah, não, ó. Aqui dentro da barriga da mamãe é como um bercinho. O bebê está no bercinho. Está guardadinho, está seguro, está protegido, está quentinho dentro desse bercinho. A criança sabe o que é um berço. Ela tem a noção do que é um berço. Tá? Mamãe, e nesse berço tem grade? É como se fosse um berço, né? Ele é, de fato, bem protegido. A gente não vai falar que é um berço, é como se fosse. Tá? Também tem gente, né, que fala um ninho. Ah, é um ninhozinho onde o bebê está. Ah, está bem. Outra analogia que a gente pode usar, que é a analogia da semente. Tá certo? A semente, eles desde pequenininhos na escola, eles vêm, plantam, crescem, né, a árvore cresce, dá frutos, né, já começa a intuir. Então, como é que foi parar aí na barriga? Não, porque a mamãe tem uma sementinha, o papai tem uma sementinha, essas sementinhas se encontram, se unem e se convertem num bebê. para uma criança de 3 a 5 anos, deu? Deu, não precisa explicar mais nada. Ela já vai se sentir satisfeita com isso, ela já entendeu. O bebê vem de quem? Da mãe e do pai. De um encontro da mãe e do pai. E acabou, não precisa ir mais além. Daqui a pouco, eles vão querer um pouco mais além. mas agora é isso, né? Aí se chega na parte, né, se eles chegam ainda nessa idade, né, a perguntar, mas como é que o bebê sai? Ah, tem um caminho, tem um caminho especial no corpo da mamãe para que o bebê possa sair. Acabou. 3 a 5 anos, dificilmente, cadê esse caminho? Eu quero ver esse caminho, como é que é? Eu posso entrar nesse caminho e tal? Não vai. A resposta que a gente dá com segurança, ele tá ali, né? Olha, existe. Ah, tá bom, o caminho. Mas, tá, mas esse caminho vai de onde? Por onde exatamente vai sair? É pela boca? Não, não é pela boca, a gente sabe que não. Não, olha, embaixo da barriga da mamãe tem uma portinha, tem uma aberturazinha que o bebê pode sair por essa abertura. Ah, tá bom. Tá bom. Se tá bom, tá bom. não empurra a coisa que a criança não quer saber. Se ela se sentiu satisfeita com isso, ok, é o que ela pode captar naquele momento. E ela tá captando uma mentira? Nenhuma. É simplesmente uma analogia que a gente tá fazendo. E aí a gente pode comentar, olha, esse caminho é um caminho muito importante. Esse caminho é um caminho frágil que ele deve ser protegido. A gente tem que proteger. e a medida que eles vão tendo curiosidade, a gente vai aprofundando. Aqui, de 5 a 8 anos, vou correr, ele já tem uma estabilidade emocional, uma inteligência mais avançada, uma percepção mais avançada e só essa resposta de que a sementinha do papai encontra com a sementinha da mamãe e nasce o bebê, já não serve. porque ele vai começar a pensar, mas peraí, onde é que tá essa semente do papai? Onde é que tá essa semente da mamãe? E como é que essa semente se encontra? Então, é a fase dessas perguntas. Adriana, meu filho já passou dos 8 anos e nunca fez essa pergunta. Nunca fez, na cabeça dele tá lá. Tá bem? Agora, é uma fase onde eles ainda confundem sonho com realidade. É uma fase que eles ainda têm muita imaginação. é uma fase em que eles se identificam muito com os pais. É a fase em que eles têm consciência de que seu corpo é sexuado, que existe um outro com o corpo com um sexo diferente do dele. Aí, essa coisa, os interesses que eles começam a se interessar mais pela curiosidade, os meninos começam a se exibir um pouco mais para as meninas. Agora, o fato de se perceber, né, já, depois de 5 anos, realmente um menino e uma menina, não é intuitivo eles perceberem que vai haver ali um... que aquilo ali pode promover um encontro de corpos. Isso não é intuitivo. Tá bem? Então, eles vão começar a questionar isso um pouco mais. E sabendo que, além dos próprios questionamentos, das suas próprias observações, tem a porcariada do que eles ouvem e do que eles veem. Outdoor, na rua. Meu filho não assiste nada em casa. Ok. vocês já viram os outdoors aí na rua? Praticamente. Só que na Avenida das Américas tem pelo menos uns 3 outdoors que é relação sexual de roupa. E outras é que é quase sem roupa. Tá lá, na cara deles. Tá? Então, isso entra. Então, nessa idade dos 5 aos 8 anos, quem deve falar? A mãe deve falar com a filha e o pai deve falar com o filho. Tá certo? Intimidade. Um a um. Ah, mas eu tenho dois filhos. Eles são gêmeos. Ok. Um primeiro, depois o outro. Tá certo? É, estamos falando de intimidade, não é para o público em geral. Não, eu e mamãe vamos conversar com você. Não. um a um. Aqui eu chamo atenção um pouco mais da conversa do pai com o filho. Por quê? Tá? A presença do pai é muito importante porque a figura masculina para o menino ele acalma mais o menino do que a figura da mãe. Essas preocupações, ele começa a perceber que essa preocupação tem a ver com a masculinidade dele. Então, é importante que seja o pai a falar. Tá certo? Então, é o pai que vai tirar, vai satisfazer as suas curiosidades. E aí, olha, é o próprio pai enquanto homem que ensina o seu filho a respeitar o seu próprio corpo e a respeitar o corpo do outro. Ah, pai, mas eu queria ver melhor como é que era esse negócio das meninas, meu filho. Isso é uma intimidade das meninas. Isso não é para você ficar olhando. Isso não é para você querer ficar levantando a saia das meninas na escola. E a gente sabe que até bem pouco tempo atrás era o contrário, né? A gente tinha muito pai, porque aqui eu acredito que isso não aconteça de verdade, que incentivava sim o menino chegar na escola e levantar a saia das meninas para ver calcinha de menina. Às vezes, tem muito tio, atenção aos tios, tá? Muito tio querendo se fazer de amigão, de legalzão, de bacanão. Aquele tio solteiro que não tem filho, que não tem responsabilidade com nada, tá? Chega e fala no ouvido do teu filho. Aí, tu já viu quantas calcinhas lá na tua escola? Isso existe, gente. Já levantou quantas saias de menina? Já passou a mão na bunda de quantas meninas? Isso não é coisa do passado não, tá, gente? Isso acontece. Tá? Então, nós aqui que temos, né? estamos buscando que temos outros valores, né? A gente precisa estar atento e orientar bem os nossos filhos. Então, é de agora que eles aprendem a se respeitar e a respeitar o outro, tá? E outra coisa, o respeito começa na qualidade da linguagem, principalmente dos meninos. Onde é que a gente vê mais criança falando palavrão? Né? Menino. Aquele tio, vai lá, chama de filho da puta. Vai lá, pode chamar. Gente, isso é agressão, né? É uma agressão para quem fala e para quem ouve. E o pai tem que estar atento a isso. O pai tem que conversar sobre isso com o filho. Tá bem? Então, nessa idade de 5 a 8 anos, nada de grosseria, nada de piadas com conotações sexuais. Tá? Eu já vi, tá? Pai de menino nessa faixa etária virando para o filho e falando assim, olha lá, aquela gostosa ali passando. Tá? Então, muita atenção nisso. Ah, não, mas aí, não, tá gravando, eu não vou falar não. Não, porque aí meu filho pode virar outra coisa e não sei o quê. Ele pode virar um mal educado, um grosseirão mesmo, um insensível à pessoa humana. Tá? É isso que ele pode virar se a gente, desde essa fase, a gente não cuida disso, não tem atenção para isso. Tá? Ainda, ainda, 5 a 8, ainda não é hora de explicar a biologia. Não, a 5 a 8 não é hora de pênis, vagina, óvulos, espermatozoides, isso e aquilo, aquilo outro. Não é ainda a hora disso. Tá? A gente mantém a analogia da semente, tá bem? Não esquecendo, não é só o papai que tem semente, mamãe e papai tem sementes que se unem. Tá? Mas aí ele pergunta, mas e aí, como é que essas sementes se encontram? Né? Então, a gente vai explicar, olha, o corpo fala, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente não abraça muito essa pessoa, né? Você não abraça muito a mamãe, a mamãe abraça muito o papai. E aí, nessa proximidade, os nossos corpos se encontram e as sementes se encontram. Tá bom. Mas onde é que tá a semente? Aí a gente pode dizer onde está a semente. A semente da mamãe, tá na barriga da mamãe, tem um lugarzinho aqui especial, a semente do papai, tá lá no saquinho do papai, tem um lugarzinho especial, elas ficam guardadas lá. Ponto. Ele só perguntou onde guardava, ele não perguntou mais nada. Então você respondeu só onde estava guardado. Aí se perguntar, mas como é que sai? Como é que sai a semente? Lá daquele lugarzinho do papai. Hum, tem um caminho também muito especial, tá certo? Que sai, né, lá do saquinho, lá pra porta do pipizinho do papai. Nossa, mas ali também não sai xixi? sai, mas o xixi nunca sai junto com a semente. São coisas diferentes. Por isso que a gente tem que manter sempre o nosso pipizinho muito limpinho, porque o caminho da sementinha é um caminho muito limpinho, é um caminho muito especial, e é um caminho frágil que precisa ser cuidado, que precisa ser respeitado. Ah, tá legal! Ficou só aí? Não sou eu que vou puxar mais. Tá, mas aí saiu... E a semente da mamãe sai também? A semente da mamãe ela tá lá guardadinha, tá certo? E aí, de vez em quando ela sai, ela fica dentro de um saquinho também, só que lá dentro da barriguinha da mamãe. Aí, de vez em quando ela também sai desse saquinho. Ah, tá bom. Tá, mas eu ainda não entendi, porque saiu, ficou ali, tá, então, as sementes precisam se encontrar, não é isso? Então, o corpo da mamãe, a mamãe abraça o papai, e aí os nossos corpos se encontram, e aí as sementes se encontram. Ah, tá, 5, 8 anos, gente, essas crianças não foram expostas, tá, a outras, cenas por aí, isso já está de muito bom tamanho. Eles entendem que num abraço pode haver um determinado contato, tá certo? E essas sementes se encontrarem. A partir dos 8 anos, ou se antes dos 8 anos eles tiverem contato com algum tipo de imagem, tá certo? Aí a gente vai entrar na biologia da coisa, tá certo? Então, mas antes de entrar na biologia, ah, mas o meu filho já tem 9 anos, o meu filho já tem 8 anos, eu vou direto na biologia? Não! Eu vou começar lá do princípio, lá do amor, lá desde toda a eternidade, papai e mamãe sempre, né, se amaram e tal e coisa, fala a história da sementinha, começa a contar a sementinha, deixa o maiorzinho ir perguntando, deixa ele ir formando essa analogia na cabeça dele, e aí vai ter uma hora que a própria criança, eu já passei por isso, gente, a própria criança chega à conclusão de fato como ocorre esse encontro, tá certo? e aí a criança vai e pergunta, mas isso, isso é bom ou isso é ruim? Isso é muito bom, meu filho, olha aqui, você nasceu, isso é uma maravilha, esse encontro é uma maravilha, mas não dói? Não, meu filho, tá? A gente vai respondendo a partir dos oito anos, né, na biologia, aí sim, a partir de oito anos a gente pode sim ter um livro, né, que ilustre um pouco, mas depois de toda a nossa conversa, de toda a analogia, de um coração tá tranquilo, do coração da criança tá tranquilo, já intuindo, entendendo, se a gente não passa por isso, gente, a reação em geral, quando a gente vai, principalmente direto pra biologia, não falou do amor, não fez essa analogia, não deixou a criança expandir o coração, a reação da criança é uma reação de nojo, a percepção de corpo que ela tem dos órgãos sexuais é eliminação, então, é repugnância, quantas histórias que eu já não ouvi, a criança chegando em casa, né, o menino chegando em casa, falando, pai, que nojo, você faz aquilo com a minha mãe, mãe, como você tem coragem, então, é uma distorção muito grande, e que a gente precisa, tá muito atento, desde agora, vocês perceberam a importância? desde agora, não é antecipar as falas, mas aí colocando as falas da forma correta, uma interpretação correta do que acontece, e aí, para não deixar vocês, assim, também num vácuo, eu vou preparar, tá, um material por escrito, tá, dando modelos dessas conversas, tá certo? modelo de conversa de 3 a 5, modelo de conversa de 5 a 8, modelo de conversa a partir dos 8, e aí, cada um vai se encaixando, então, todos os tipos de perguntas que podem surgir para cada uma dessas fases, tá certo? que analogias que a gente pode criar e como que a gente entra depois da analogia com a biologia, tá certo, gente? Deixa eu ver se eu tinha, eu tinha mais 400 coisas, acabou, fala, fala, isso, agora, se até os 7 anos ela nunca perguntou nada, nem de onde vem os bebês, é importante que a gente comece a despertar nela, pelo menos, de onde vem os bebês, tá certo? Você já viu aquela barriguinha? Tem um bebezinho ali, olha, que legal, dá oportunidade da criança perguntar, ué, mas como é que esse bebê entrou aí? Cria oportunidades, se até os 5 anos ela nunca perguntou, gente, ela tem essa dúvida, ela tem, ela só não externalizou, então você deu a oportunidade, ela não perguntou, aí você vai, vem cá, você sabe de onde veio esse bebê? E aí só um parênteses muito importante, todo mundo saiu, mas aí depois eu falo também, aí a gente vai pegar um viés de religião, ok? Porque dentro dessa conversa toda, quem tem uma fé católica, também é hora de falar de quê? De Deus. Que a mãe e o pai, essa história de amor, esse filho que vem, esse encontro de sementes, tá, vem do quê? Também é um reflexo do amor que Deus tem por nós. e que nesse momento em que as sementes se encontram, tá certo? Deus nos dá uma alma, Deus nos dá um espírito, tá certo? Então, para nós católicos, também é um momento, né, da gente transcender essa questão sexual, tá certo? sai simplesmente do nível, né, corporal, união de almas, mas tem aí também o quê? Uma união com Deus, tá? Porque é através disso que Deus, então, desde pequenininhos para os católicos, nós podemos dizer, olha, de onde vêm os bebês? Os bebês vêm de Deus, vêm do amor de Deus, Deus sonha com os bebês, Deus sonha com cada pessoa, e aí, ele escolhe um papai e uma mamãe para cuidar desse bebê, então, Deus sempre sonhou com você, Deus sempre te quis, Deus sempre quis que você viesse ao mundo, e aí Deus escolheu quem? Papai e mamãe para cuidar de você, porque você é um filho de Deus, tá certo? Então, nessa hora, também, é importante que a gente coloque esse, esse papel de Deus criador, e esse papel de Deus que cria o nosso espírito, papai e mamãe colaboram com a sementinha, mas o nosso espírito vem de Deus, foi Ele que nos criou, foi Ele que desejou você muito antes do papai e da mamãe, muito antes de papai e mamãe te amarem, Deus amava você, tá bom, gente? Tô muito bem, falei demais, briguei demais, e aí, eu tô disponível, quem quiser ainda perguntar alguma coisa, a gente pode conversar. Adriana, olha só, por exemplo, aqueles meninos, né? Aí, se for no momento, te amare Goal, eu tô meando, eu tô meando, eu tô meando,